Música Fala rapaziada, beleza? Wolf, que vocês não é bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos uma questão com o nosso décimo primeiro episódio de histórias do Wolf, né? E bom, as últimas duas foram de história meio que tipo de vida amorosa e tudo mais, né? Nessa eu vou contar pessoal uma história minha de... Tipo um acordo, não foi um acordo, foi tipo um... não sei falar, né? Mas vamos lá No meu primeiro ecologial pessoal, no meu cabelo, tipo ele é meio... não ali, ele é ruim, ele é ruim Aquele cabelo bom bril, tá ligado? Meu cabelo é aquele cabelo bom bril, velho Aquele cabelo ruim, por isso que eu uso até boné pra caramba Porque eu não gosto de... Ou assim, eu até vou cortar, né? Porque eu vou... Já nascer se eu tenho que cortar ele Mas beleza, ele é ruim, ele é enrolado, ele não é ruim, ruim, ruim Mas ele é enrolado, ele não é liso Mas beleza, mas tipo, beleza E bom, no primeiro ecologial pessoal, eu tinha um cabelo muito grande, muito grande, velho É... eu era emo É... é triste a história Triste a história Tá E bom, eu era emo e tudo mais, beleza E... e bom, é... E meu pai odiava, meu pai odiava, meu pai morava comigo ainda Ele odiava, odiava, odiava Cara, ele, mano O dia que eu cheguei com o cabelo, tipo, na cara, assim, velho Ele quase me deu um soco na boca, velho, juro Pra isso, pra ele era, tipo, falta de respeito, tá ligado? O cabelo que eu tava, mano, juro Ele ficou muito puto, muito puto mesmo, velho Ele ficou assim, ele ficou sem falar comigo durante uma semana, pessoal Precisa ir a um nível, velho Pô, meu cabelo gigantezinho, tipo, caindo na cara, tá ligado? Muito gay, velho Nunca tem alguma coisa contra quem usa Mas, tipo, mano Eu me arrependo com todas as forças até hoje De ter tido aquele cabelo, velho Ainda bem que não tem nenhuma foto Deus é pai E bom, beleza E... bom, eu usava meu cabelo assim, tá, né? E eu não pretendia parar, tá ligado? Eu gostava do meu cabelo assim e tal E beleza, continuava a minha vida e tudo mais E... e beleza Até que chegou um dia Que... no segundo canjão Que eu tava, tipo, insistindo Pai, eu quero fazer uma tatuagem Pai, eu quero fazer uma tatuagem Porque eu gostava muito daquelas bandas, tipo... Bring me the hours, ó Essas bandas assim, ah, hardcore Hoje em dia eu gosto mais de um rapzinho Pé, um reggae, pá E bom, eu falei Pai, deixa eu fazer uma tatuagem Pode fazer uma tatuagem Deixa eu fazer uma tatuagem Falei assim Tá, eu deixo Eu pago fazer uma tatuagem Mas pra você... Deixa eu ver o conteúdo Eu vou gravar dois Pra você fazer a tatuagem Você vai ter que raspar o seu cabelo Na zero Velho Fiquei assim, mano Será, velho? Será que eu raspo, velho? Será que eu raspo uma tatuagem Mas no cabelo Mano, eu fiquei pensando Eu fiquei pensando, velho Juro, juro, juro Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando Moleque de 15 anos Ter um cabelo daquele jeito Tá ligado? Pra ele não entrava Tinha que ser normal Tinha que ser do jeito dele E tudo mais Tá ligado? E... Muita gente Tipo, muita gente Tipo assim Achava o cabelo feio Pra caralho Pra caralho Eu não achava Eu gostava Eu gostava Por isso que eu até usava Tipo, eu não ligo muito Pra opinião dos outros Tá ligado, pessoal? Assim, o cara fala Nossa, você é não sei o que Foda-se Ou é um novo Você também Foda-se Tipo, eu não ligo Pra opinião dos outros Tá ligado? Eu gosto Tipo, eu acho que a minha opinião É mais importante Que se for todo mundo Tá ligado? Então, não ligo muito Pro que os outros falam, né? Mas beleza, né? Deitar Passou um dia Passou dois dias Pensando 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 Raspar o cabelo Naserta Totoagem 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 E, mano Isso foi tomando conta Do meu pensamento Eu falei, mano Mano, mano, mano Mano, mano E o velho Será? 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 Então, vamos Vai Eu vou Eu vou É muito importante Eu tenho aqui Eu não vou mostrar Ela hoje Só vou mostrar Um pedacinho Deixa eu ver Se eu consigo Filmar um pedacinho Só um pedacinho Só um pedacinho Só um pedacinho Do Gugu Só um pedacinho É... Doeu pra caramba Pra fazer Doeu pra caramba Pensei Antes de fazer Essas pessoas Pessoal Eu não me arrependo Porque é uma coisa É um lobo Pessoal Pra quem quer saber Eu tenho um lobo Aqui no braço Eu não vou mostrar agora Porque eu não vou mostrar Outro vídeo Eu mostro Se vocês quiserem Mas é um lobo Com uma montanha Atrás de uma luta E no meu Instagram Se quiser ver lá No meu Instagram E... É um lobo Tipo E... Por que eu sempre falava Por causa do canal Não, pessoal Sempre me chamaram de Wolf Meu sobrão é Wolf É lobo em inglês Pra quem não sabe E sempre vai ser isso Eu sempre vou gostar disso Então... Eu... Tem... Nossa... Teve um barulho aqui agora Que eu fiquei com medo Caralho Mas beleza E... E bom É... Eu fiquei pensando 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 Até que um dia eu cheguei Com o culão Não, eu vou raspar Eu vou raspar Beleza Fui lá Cheguei no salão de cabeleiro Raspei na zero Mano, eu dava pra fazer uma peruca Com tanto de cabelo Que saiu, pessoal Dá pra fazer uma peruca Lá de tanto cabelo Que saiu, velho Eu fiquei Mano, e cada coisa que ele fazia Eu falava Nossa 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 E mano Eu saí de lá tipo Quase careca, velho Quase careca, velho Eu falei Beleza Agora é a tatuagem Meu pai virou e falou assim Não Eu não vou pagar a tatuagem Era só pra você cortar o cabelo Fiquei muito puto Bem, beleza Eu comei Eu fiquei, mano Mais de Mano Fiquei muito tempo Sem falar com ele Você não deu noção, velho Fiquei vários Mano, vários Nossa Nossa Mano, eu tava até chato Tá ligado Ele vinha tipo almoçar Ele falava Eu não respondia Eu tava muito puto, velho Muito puto Eu me tirava do sério É foda, pessoal O cara pode falar Mano, eu não fico puto Eu não fico puto Tipo Puto que eu digo Tipo de Parar de conversar com a pessoa Sabe Ou tem que Você fala Pra deixar bravo Pra parar de falar com a pessoa Tem que fazer uma coisa Tipo, mano Imperdoável, tá ligado Deixa eu pegar a bateria Tá tendo a bateria ainda E beleza Daí passou um tempo, né Minha mãe conversou com ele Ele falou Então tá Eu vou bancar a tatuagem Daí a gente foi lá Fiz a tatuagem E acabou Outro dia Nossa, calma Deixa eu parar de me enrolar Tá Pensei, calma Ó No outro dia que eu cortei Tinha rassado o cabelo Eu fui pro colégio, velho Falei Nossa, o pessoal vai rir muito de mim, velho Muito de mim Muito de mim Olha meu cabelo, velho Tô careca Tô parecendo um pinto, velho Tô parecendo uma cabeça de pinto andando, velho Falei Nossa, velho Fudeu Fudeu Não liga Não liga Eu achei engraçado Mas me zoaram um monte E tipo Falei Nossa Pelo menos eu fiz uma coisa boa Tá ligado Daí beleza Afinal das contas Meu pai apagou a tatuagem A tatuagem tá aqui Hoje em dia Eu fiz a tatuagem com 15 anos Por causa do acordo E foi isso Então Pra você Uma coisa que eu aprendi Nesse negócio pessoal Foi tipo assim Pra você quiser uma coisa Você tem que abrir a mão de outra Tá ligado Se você quer muito uma coisa Você não pode querer as duas Tá ligado É uma frase que a minha mãe Sempre diz pra mim pessoal É Tem muita gente Assim Você dá a mão Ele quer a perna Tá ligado Então você não pode Tipo Crer tudo na vida Tipo Se você tem a mão Fica contente com a mão Fica contente com a mão Fica de suave Mas se você quer a perna Você tem que abrir a mão Da mão Tá ligado Você não pode querer tudo na vida Então Isso é uma mensagem Que eu passo pra vocês aí hoje pessoal Espero que vocês pensem Nesse negócio que eu falei E É isso aí pessoal Nunca Nunca tipo assim Deixar alguém mandar No seu caráter Nunca deixe ninguém Tipo Dizer o que você deve fazer E tudo mais Tipo Que eu digo assim Tipo Obrece seus pais Lógico Mas tipo assim Nunca deixe ninguém Mandar na sua aparência Tá ligado Se você curte a sopa Se você usa Se você curte o cabelo Que você usa Usa Se você curte tudo Usa Tá ligado Hoje em dia velho Tipo Eu sou Meu estilo Eu não tenho estilo Eu tô de bermudão Nossa Até sujo Minha bermuda aqui Eu uso bermudão Uma camisa luna larga Um boné Um tênis Tá ligado Tipo Largadão Tá ligado É só assim mesmo E Cara que se foda E é isso aí pessoal Esse foi Mais umas histórias do Wolf Do acordo Foi um acordo Meio Meio É Meio maligno Do meu pai Meio sujo Da parte dele De me chantagear A chantagem E é isso aí pessoal Eu fico indo por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like O favorito pessoal Nesse momento Eu não estou em casa Para jogar vídeo Então eu conto Com o apoio de vocês Se puderem deixar Um like O favorito Beleza E é isso aí pessoal Eu fico indo por aqui Um forte beijo Um abraço Vamos ver o próximo vídeo Tchau 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 Tchau